No teu poema No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora da agonia e o cansaço Corpo que adormece a cama fria Existe um rimo Assina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cor mas não me recito E os sonhos inquietos de quem falha O teu poema Existe um canto chão além de chão A rua e o pregão de uma varina E um barco assoprado a todo par Existe um rimo Canto em vozes juntas, vozes certas Canção de uma só letra Um só destino em embarcar O cais da nova nau das descobertas Existe um rimo A cena de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa atrás do mundo Existe tudo mais que ainda me escapa E um verso em branco à espera Do futuro